Quantas vezes fostes para a cama à noite a pensar, quanto longe estarei da meia-idade? Preferíamos que, em vez disso, mais de vos pensásseis, quão perto estou de ser jovem outra vez, de possuir um corpo jovem em função, forma e aparência. É esse o tipo de mentalidade que gostaríamos que assumísseis, pois uma visão mais positiva trazer-vos a melhores oportunidades de desfrutarem das vossas vidas do que perspectivas e visões negativas. A maneira como pensais é frequentemente a maneira como sentis, e a forma como sentis cria os trilhos do caminho que percorrereis no futuro. Esta é a forma de funcionamento deste universo, onde os vossos pensamentos, emoções, sonhos, perspectivas e visões fazem parte do futuro que estáis a criar para vos próprios. Tenta aí recordar sempre isto enquanto abordais o vosso dia, pois não é o único que estáis a experienciar, mas também muitos mais que virão e que vos trarão experiências semelhantes se não considerarem e alterarem o vosso caminho futuro, criando-o conscientemente e concentrando-se numa experiência mais positiva, agradável e recompensadora que desejais para vós mesmos. Procura aí nos ficheiros que estão armazenados nas vossas mentes e nos vossos corações, e escolhei as experiências mais alegres e felizes para pensar, em vez de alimentarem memórias de fracassos ou descontentamento, e experiências que não desejais voltar a viver. Temos reparado que muitos de vos alimentam o tamanho ressentimento por algumas das vossas experiências passadas, que vos desejamos recordar que, todas essas experiências aconteceram por uma boa razão e que todas foram concebidas para permitir que vos tornasseis o ser sábio que sois hoje. Dizemos-vos que, em vez de olharem para trás com desilusão e arrependimento, pensem antes sobre o tipo de séries que serieis sem essas experiências. Cometeries hoje os mesmos erros se não tivesses aprendido com essas experiências de ontem? Muito provavelmente sim, e continuarias a cometer e a fazer essas escolhas hoje e amanhã enquanto seguís com a vossa jornada. Saber que, no passado, fizestes más escolhas e que sofrestes as suas consequências, dá-vos a liberdade para seguir em frente na vossa viagem, sem que esses obstáculos se apresentem diante de vos através da escolha. Tenta aí ver isto como algo libertador, pois de facto é, já que ninguém precisa de aprender as mesmas lições duas vezes se já as aprendeu da primeira vez. Se olhais para trás com arrependimento de algumas das escolhas que fizestes, então queridos, haveis aprendido essa lição e não precisais de a aprender outra vez. Isso deve vir como boas notícias para aqueles de vos que vivem em arrependimento das escolhas passadas e das experiências que delas advieram, pois agora sabeis que não as fareis novamente. Tenta aí olhar para isso desta forma, com uma luz mais positiva, pois torturar-se em arrependimento só levará a circunstâncias que vos trarão mais dessas emoções que estáis a enviar para o universo, como uma pedrinha que cai num lago tranquilo. Recebereis experiências semelhantes que vos trarão a emoção que o universo julga quererem experienciar. Entendeis isto? Este é um importante fundamento espiritual e científico que cada um de vos deve compreender completamente e tê-lo armazenado na frente da sua consciência em todos os momentos de cada dia, já que esses momentos estão a criar as vossas experiências futuras e é importante que tenhais isso presente, e que crieis as experiências que desejais viver mais conscientemente. Olhando para trás, não houve nenhuma experiência que fosse tão negativa que vos destruísse, pois isso é totalmente impossível. Nada vos pode destruir. Nada pode causar tamanho mal ao ser que verdadeiramente sois, e nenhuma das vossas experiências chegou sequer perto disso. No grande esquema das coisas, essas experiências que sentistes precisar para o vosso crescimento e expansão como seres de luz espirituais e eternos, serviram apenas para que vos tornasseis mais fortes e sensatos, mais conhecedores e experientes, e tudo o que estáis a obter é muito mais do que o que dais ou que alguma vez destes. Tenta aí lembrar-vos sempre disto e olhai para cada experiência que tivestes, não importa quão negativa, desapontante ou má ela vos pareça neste momento, como uma oportunidade maravilhosa para aprender, e que a haveis usado para fortalecer o vosso espírito e vontade, pois na verdade foi o que elas fizeram. Elas ajudaram a desenhar e a moldar um ser eterno, poderoso, sensato e profundamente conhecedor, de elevado amor, compaixão e experiência. Sem essas experiências passadas, que podeis ver como negativas, não poderiês ser o ser que sois hoje de ter tanta riqueza de dons e talentos. Podeis, de vez em quando, relembrar-vos disso perguntando-vos, o que é que é mais importante para mim? Não ter vivido essas experiências, que às vezes vejo como negativas, ou tornar-me no ser que vier a conseguir, alcançando o meu potencial mais elevado e verdadeiro? Perguntei-vos isso da próxima vez que olharem para trás com desilusão e arrependimento devido a um episódio que experienciastes, e respondei honestamente a essa pergunta. Sentimos que isto é tudo o que precisais de ver das vossas experiências passadas, independentemente do seu resultado, através de olhos mais esclarecidos e com uma perspectiva mais positiva, pois isto é a chave para criar experiências para vos próprios que um dia recordareis com alegria e saudade. Obrigado pelo vosso tempo. Gostamos da nossa conversa convosco, e estamos ansiosos por falar outra vez convosco muito em breve. Amamos-vos queridos e temos-vos sempre nas nossas mentes e corações, a cada momento. Nós somos a Federação Galáctica de Luz. A Federação Galáctica de Luz.